A calma é nossa natureza essencial. E o que é a calma? É o espaço interior, ou a consciência, onde as palavras são assimiladas e se transformam em pensamentos. Sem essa consciência, não haveria percepção, não haveria pensamento, nem mundo. Você é essa consciência em forma de pessoa. Quando você perde contato com sua calma interior, perde contato com você mesmo. Quando perde esse contato, fica perdido no mundo. Sua mais íntima noção de si mesmo, de quem você é, não pode ser separada da calma. Ela é, o eu sou, mais profundo do que seu nome e sua forma externa. O equivalente ao barulho externo é o barulho interno do pensamento. O equivalente ao silêncio externo é a calma interior. Sempre que houver silêncio à sua volta, ouça-o. Isso significa apenas o perceba. Preste atenção nele. Ouvir o silêncio desperta a dimensão de calma que já existe dentro de você. Porque é só através da calma que você pode perceber o silêncio. Veja que quando percebe o silêncio à sua volta, você não está pensando. Está consciente do silêncio, mas não está pensando. Quando você percebe o silêncio, se instala imediatamente uma calma alerta no seu interior. Você está presente. Nesses momentos, você se liberta de milhares de anos de condicionamento humano coletivo. Você se sente culpado por algo que fez ou deixou de fazer no passado? Uma coisa é certa. Você agiu de acordo com o nível de consciência ou de inconsciência que você tinha na época. Se estivesse mais alerta, mais consciente, teria agido de outra maneira. A culpa é outra forma que o ego tem para criar uma identidade. Para o ego, não importa que essa identidade seja negativa ou positiva. O que você fez ou deixou de fazer foi uma manifestação de inconsciência, que é natural da condição humana. Mas o ego personifica a situação e diz, eu fiz tal coisa. E assim cria uma imagem de si mesmo como ruim, falho e insuficiente. A história mostra que os seres humanos cometeram inúmeros atos violentos, cruéis ou prejudiciais contra os outros e continuam a cometê-los. Será que todos os seres humanos devem ser condenados? Será que são todos culpados? Ou será que esses atos são apenas expressões de inconsciência? Um estágio no processo de evolução do qual estamos nos libertando? As palavras de Cristo, perdoai o Senhor, pois eles não sabem o que fazem. Podem ser usadas em relação a você. Existe uma energia vital que você pode sentir em todo o seu ser. Em cada célula do seu corpo. Independentemente dos seus pensamentos. Nesse estado de consciência, se você precisar usar a mente para algum fim prático, ela estará presente. E a mente funciona muito bem quando a inteligência maior que é você se expressa através dela. Talvez você não tenha se dado conta, mas aqueles breves períodos em que fica consciente sem pensar, já estão ocorrendo natural e espontaneamente em sua vida. Você pode estar fazendo algum trabalho manual, andando pela casa, aguardando o embarque em um aeroporto, e estar tão presente que a estática habitual do pensamento se interrompe e é substituída por um estado de alerta. Ou você pode estar olhando o céu ou ouvindo alguém falar, sem fazer qualquer comentário mental. Suas percepções se tornam transparentes como cristal, sem qualquer pensamento para toldá-las. Mesmo que você não perceba, a verdade é que essa é a coisa mais importante que pode acontecer a você. E o começo do processo de mudança, do pensar para o estar presente, alerta e atento. Sinta-se à vontade com o não saber. Isso leva você para além da mente, pois ela está sempre querendo tirar conclusões e interpretar. A mente teme não saber. Assim, quando consegue ficar à vontade com o não saber, você já foi além da mente. Um conhecimento mais profundo, que não é baseado em qualquer conceito, vai emergir desse estado. Quando você percebe a natureza apenas através da mente e do pensamento, não pode sentir a força de vida presente nela. Você só vê a sua forma e não se dá conta da vida que existe dentro da forma. O mistério sagrado. O pensamento reduz a natureza a uma mercadoria a ser usada para obter lucro, conhecimento ou qualquer outra vantagem utilitária. A floresta secular fica reduzida à madeira rentável. O pássaro se transforma num projeto de pesquisa. As montanhas são massas de pedra e terra a serem exploradas ou conquistadas. Ao se aproximar da natureza, deixe que haja espaços onde a mente esteja ausente e não existam pensamentos. Ao se deixar estar dessa forma na natureza, ela vai lhe responder e participar da evolução da consciência humana e planetária. Perceba como uma flor é presente, como ela se entrega à vida. Você já olhou bem atentamente para aquela planta em sua casa? Já permitiu que aquele ser familiar mais misterioso que chamamos de planta lhe ensine seus segredos? Já percebeu a profunda paz que emana dessa planta? Já sentiu como ela está cercada por um campo de calma? No momento em que você percebe a calma e a paz que emanam de uma planta, ela se torna sua mestra. Jung relata, em um de seus livros, uma conversa mantida com o chefe indígena norte-americano, para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse, estão sempre buscando alguma coisa? O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem achar alguma coisa? Estão sempre agitados e descontentes? Não sabem o que desejam? Achamos que são loucos. Não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda, sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes, no tempo de Guda, e muito antes desse tempo. Por que vocês estão sempre ansiosos? Jesus perguntou aos discípulos. Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas? Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser, e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em seu livro O Mal-Estar na Civilização, mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida no planeta. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você. Através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum, porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma auto-observação. Eu estou me sentindo à vontade neste momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou então pode me perguntar, o que está acontecendo dentro de mim neste exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior, se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com uma prática, o seu poder de auto-observação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa. Embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Quem não? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente. Mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o seu momento atual num inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e aqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e lhe dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Vamos começar a faxina então? Valeu, até logo. Tchau, tchau. Eu sou é a palavra. Tudo que você pode dizer é eu sou. Mas você não precisa. Você não acrescenta nada. Não isso ou aquilo. Eu sou. No Antigo Testamento, Deus é perguntado, quem é você? E talvez a frase mais profunda do Antigo Testamento seja, eu sou o que sou. Onde Deus o define a si mesmo. Como o eu sou. Como a essência da identidade de todas as formas. E também outra bela frase do Antigo Testamento. Como você sabe, o Antigo Testamento é uma mistura. A Bíblia é uma mistura de coisas fantásticas e outras coisas. Mas eu gosto de procurar as joias que estão ali. Outra bela declaração que aponta para tudo isso é Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Agora essas palavras são todas sinônimas. Ainda é um estado de consciência sem pensamento. Quietude. Ser e quietude é a mesma coisa. E saiba significa que há um conhecimento profundo nisso. Na verdade, isso é porque essa é a fonte de toda a inteligência. Há um conhecimento profundo. Mas do ponto de vista da mente conceitual, parece não saber. Parece ignorância. Porque não é mais saber por conceitos. Há um conhecimento mais profundo. E é aqui que surge o que chamamos de sabedoria. Que é muito diferente da inteligência. O tipo de inteligência do que... A sabedoria que o mundo precisa. Não mais da inteligência. Por favor, saiba. Mas sabedoria, o sim. Fique quieto e saiba o que eu sou. É o eu sou disso. O eu sou de ser Deus. Opa, Deus. Aqui chegamos a uma palavra difícil. Mas são todas sinônimas. O que é Deus, então? Eu raramente falo sobre Deus. Porque você realmente não pode. É algo tão transcendente que qualquer coisa que você diga seria muito limitada. Como você sabe, a linguagem humana e o pensamento humano são relativamente limitados. Como posso fazer afirmações sobre a realidade transcendente última? Apenas produzindo alguns sons estranhos com minhas cordas vocais? Pressão de ar de minha língua e lábios? Ou as vogais? A, E, I, I, O, U? Isso é que é a linguagem. São sons. Ok, agora me conte os segredos supremos de Deus. E do universo transcendente. A, E, I, O, U, A, E. Você não pode. É um absurdo. Basta produzir alguns sons e isso explica, não? No entanto, eu vou continuar falando. Tudo o que podemos fazer é dar uma analogia ou uma imagem poética. Do que Deus pode ser e como Deus se relaciona com quem você é. E essa imagem é... Eu prefiro... Prefiro pensar assim. É a imagem em nosso... Só podemos usar imagens do nosso universo percebido pelos sentidos. Se o sol é uma coisa que dá vida em nosso universo, o sol dá de si mesmo incessantemente, por milhões e milhões de anos. Quase se poderia dizer eternamente. Não é eterno, mas no que nos diz respeito é eterno. Sem o sol não haveria vida, nem vida física aqui. Então, o sol se doa e emana continuamente. O próprio calor em seu corpo vem do sol. Então, o sol, se você usar o sol como uma analogia para o transcendente, o Deus transcendente, Deus não tem localização no espaço ou no tempo. Deus não está ali ou lá. Ou se tivermos que dizer alguma coisa, poderíamos dizer que Deus está bem aqui. Porque é transcendente a essa dimensão. Então, se usarmos isso como analogia, o transcendente emana nessa dimensão. Algo que cria forma, que cria vida. E o que, em última análise, essa coisa que emana, é a consciência. A princípio, muito pouco. A princípio, a consciência aparece como se estivesse congelada, como minerais e pedras. E, então, a consciência se torna como se fosse líquida. Se usarmos a analogia da água, então, torna-se vida vegetativa, então, a consciência evolui gradualmente. Assim, uma consciência, quanto mais ela evolui, mais ela influencia. Então, você obtém a vida animal. É como... Bom, ela vai evoluindo, então você ganha a vida humana. Torna-se etéreo e é uma mente humana. Então, emanando da fonte de toda a vida, que é transcendente, da qual você não pode dizer nada, para esse mundo, assim como o sol emana luz, o Deus emana consciência. E isso traz esse universo. E nesse universo, é um processo que cresce. no transcendente, não sabemos nada sobre isso. Então, agora, o importante é o raio de sol que você vê que bate na sua mão, você sente o calor em sua mão. Esse raio não é o sol. Você não poderia dizer eu tenho o sol na minha mão. Quero dizer, se você chegasse perto do sol, você desapareceria imediatamente. Mas esse raio de sol ainda está conectado ao sol. De alguma forma, ainda faz parte do sol. Não podemos nem dizer onde exatamente o sol termina. Realmente, não termina em lugar nenhum. Não tem uma superfície claramente definida. ele se estende para fora. Então, emana continuamente. Então, o que emana da fonte de toda a vida é a consciência. E você pode sentir isso em si mesmo. Quando você pode sentir a si mesmo como consciência, a presença, então, você percebe isso. a ondulação na superfície do oceano. Você percebeu que não é apenas uma ondulação. Eu estou misturando as analogias agora. Não é apenas uma ondulação, mas, fundamentalmente, a ondulação é o oceano. E, de repente, a ondulação não é mais assustadora. porque você pode sentir sua profunda conexão com aquilo que é vasto e abrangente. E, assim, a ondulação, de repente, ganha uma forma diferente porque você percebe sua própria essência temporal. ou o sol, o raio de sol poderia fazer o mesmo. De repente, você pode perceber que ainda está conectado e faz parte do sol e você pode sentir em si mesmo o fato indubitável de que está consciente. Mas, não só por isso. Estamos criando aqui uma dualidade que não existe. quando dizemos que vocês estão conscientes, a essência de quem você é é a consciência. Então, você é a consciência. E essa consciência, o cérebro, sim, a ciência dominante, a maior parte ainda lhe dirá que a consciência é um subproduto do cérebro físico. Mas, principalmente, os cientistas evitam falar sobre consciência porque não fazem ideia e não sabem o que fazer com ela. Não faz muito sentido no universo deles. Eles dizem, bem, é um subproduto da atividade química no cérebro. Ok, tudo bem, mas o que isso significa? Uma coisa mais sensata que alguns cientistas já começaram a abraçar, a possibilidade são principalmente cientistas que estão perto da aposentadoria. Então, eles não têm mais nada a perder. Eles estão começando a aceitar a possibilidade de que a consciência, que o cérebro, que, sem dúvida, está ligado à consciência, age mais como um receptor e um transmissor de consciência do que um gerador de consciência. Então, o cérebro é como um rádio. O rádio não produz a música. O rádio apenas transmite e depois dá forma. E isso pode ser e acredito que seja a relação entre o cérebro humano e a consciência universal, que é uma. portanto, não há sua consciência e minha consciência. Há apenas uma consciência. E aquela consciência se manifesta como esta flor também. E isso se manifesta lindamente. Ele se manifesta como qualquer forma de vida. Ele até se manifesta como a chamada matéria inanimada. É apenas uma frequência totalmente diferente. Portanto, todo o universo realmente consiste em uma substância que não é uma substância. É uma multidão. São as múltiplas manifestações da vida. Nesse universo são todas as manifestações de uma e desta aquela que você pode encontrar. Bem, no passado apenas raros místicos falaram sobre isso. Ou percebendo. Mas agora ela se torna mais acessível. É por isso que estamos falando sobre isso. E não apenas falando sobre isso. Este que é a essência não apenas de quem você é. O estranho é que a essência de quem você é é um com a essência de todo o universo. Então, quando você percebe essa essência de si mesmo como consciência, quando a ondulação percebe que é também e fundamentalmente o oceano, então, não é apenas uma percepção da ondulação. É uma percepção do oceano também através da ondulação. Assim, a consciência que analisou esse universo que emana do um que está despertando através de você, está despertando, quero despertar. Não se pode dizer muito mais sobre isso, porque há um limite para o que se pode dizer, mas a coisa mais importante é a realização dentro de si mesmo, de que você é a consciência e você precisa ser capaz de perceber que não é tão difícil. Quando você pode sair do fluxo de pensamento para que você não seja ao longo do dia, que você não esteja preso nessa torrente contínua, essa corrente que te arrasta a um pensamento após o outro e outro e outro. Convide lacunas em sua vida no fluxo de pensamento, por exemplo, pela percepção consciente, por exemplo, se você quiser fazer isso aqui agora, crie um espaço no fluxo de pensamento. eu diria, torne-se consciente de suas percepções sensoriais, olhe, ouça, esteja alerta, olhe e ouça, seja o estado de alerta para a percepção, não há necessidade de rotular tudo o que você está percebendo, apenas olhe, olhe para uma flor, para uma árvore, para o céu, e não rotule através de conceitos, e essa é uma maneira maravilhosa de convidar a presença para a sua vida, então, há, no fundo, há uma imobilidade alerta, e então, em primeiro plano, as percepções dos sentidos, essa quietude alerta é a essência de quem você é, mas também é a essência de todo o universo, e isso é maravilhoso, essa é uma prática espiritual muito simples, e tanto quanto possível, especialmente quando você está esperando em algum lugar, apenas por um momento, faça essa percepção consciente, sem rotulagem, digamos que o seu objetivo seja ser amplamente conhecido, e impactar a vida das pessoas com a sua música, talvez você consiga, você pode visualizá-lo, a propósito, quando você visualiza o objetivo, que deseja alcançar, não está no futuro, isso tem a ver com a manifestação, quando você quer manifestar algo, não funciona muito bem quando você pensa, ah, eu vou ser famoso, eu preciso ser famoso, eu quero ser famoso, não é uma boa manifestação, se você deseja manifestar algo, deve começar com a manifestação fundamental, que é sempre no momento presente, não é no futuro, funciona de maneira muito simples, Jesus explicou em uma frase, apenas em uma frase, sempre que você orar por algo, acredite que você o recebeu, e será dado a você, agora a palavra chave, é que ele não disse acredite que você receberá, porque isso coloca no futuro, ele disse, quando você orar por algo, em outras palavras, quando você quiser algo, acredite que você o recebeu, agora o que isso significa, você tem que sentir nesse momento, a plenitude da vida que existe, quando você se aprofunda o suficiente em seu ser, então você sente que há plenitude de vida, e uma sensação de vivacidade alegre, há uma sensação de poder em você, que você sente, que é essa presença em você, há um poder nessa presença, e esse poder é algo que você quase poderia tocar, já existe uma plenitude nisso, você realmente não pode, uma vez que entra em contato, quando você está em contato com o presente, tudo mais que você poderia alcançar nessa vida, eu tenho essa analogia de comparação, ou o que quer que seja, aquilo que você percebe dentro de você, o poder é o creme, e tudo mais que você pode conseguir nesse mundo é o leite desnatado, então a plenitude da vida, essa é uma expressão que Jesus usou, ele disse, e tudo isso anda junto, ele disse, eu quero que você tenha a plenitude da vida, em outras traduções ele diz, quero que você tenha uma vida abundante, agora abundante não significa muitas coisas, porque isso significaria que os shoppings são o reino dos céus, portanto uma vida abundante não significa abundância como tantas outras coisas, abundância é um lugar mais profundo de uma sensação de vivacidade intensa uma plenitude de vida que você sente dentro de você que a vida é abundante presença para sentir a vida que você é a consciência de que você é a partir disso tudo vem essa é a plenitude da vida a vida abundante você sente isso nesse momento então se você deseja alcançar algo traga uma visão do que deseja e deixe se fundir com esse sentimento digamos que você seja um grande músico que está alcançando milhões de pessoas e se vê como esse grande músico alcançando milhões de pessoas mas não no futuro como esse grande músico se sente quando ele é alcançado ou ele atinge milhões de pessoas é exatamente assim que se sente a plenitude da vida você sente isso aqui agora você funde a visão com o sentimento de plenitude da vida que é presença então isso é manifestação isso também significa no entanto que se e quando você conseguiu o que queria manifestar você não está mais feliz do que já está não está mais alegre ou realizado do que já está a realização só pode ser alcançada no momento presente porque a realização não depende de condições externas a falácia é acreditar que algo no mundo externo ao qual você poderia chegar ou conseguir tem a capacidade em algum momento no futuro de te satisfazer de qualquer maneira de fazê-lo feliz de torná-lo completo de torná-lo pacífico fazendo você sentir seu senso de identidade com mais força seja ele qual for portanto a crença de que algo lá fora pode dar isso a você para colocar em termos mais gerais a sensação de que o mundo pode te fazer feliz o mundo pode ser qualquer coisa no mundo pode ser uma pessoa outra pessoa uma conquista um lugar o que for o mundo não pode te fazer feliz o mundo pode brevemente dar você uma sensação de ah cheguei mas então você vê ah não não era isso que eu queria é o caso dos relacionamentos é o caso de qualquer coisa que você alcance até mesmo um grande sucesso mundano conheci muitas pessoas de sucesso mundano que me disseram que ficaram muito infelizes logo após o seu sucesso então não é isso portanto o momento presente é a chave para todas as conquistas se você sente a intensidade do presente então todo o resto é adicionado a você isso é tudo manifestação Jesus usou essa expressão busque apenas o reino dos céus todas as outras coisas que você acha que precisa serão adicionadas a você elas são acréscimos mas não são mais as coisas que dominam totalmente a sua consciência e determinam se você se tornará uma pessoa feliz ou infeliz então alegria já foi encontrada se a coisa é adicionada a você e você diz isso é ótimo mas não muda como você já se sente portanto primeiro você precisa encontrar o seu local de realização no momento presente e depois ele pode se manifestar portanto a base para manifestação é tornar-se intensamente presente e perceber a identidade da sua essência e viver a partir dela e por meio da identidade da essência e depois por meio da identidade de essência você pode manifestar coisas mas não são essas coisas que vão te fazer você feliz elas são a cereja do bolo não são o bolo portanto tudo que você conseguir é a cereja do bolo não é o bolo o bolo é aqui e agora essa é a chave isso também significa que seu estado interior não depende mais das condições externas e não depende mais de você alcançar o chamado sucesso mundano ou não porque isso é muito secundário é bom se você tiver e não é grande coisa se você não tiver e você ainda pode ser determinado e sentir fortemente que já o tem digamos ok vamos ver quero morar em um ótimo lugar onde não faça mais frio e digamos que seja o Havaí ok eu quero me mudar para Havaí serei feliz lá quando eu me mudar para Havaí ou talvez seja Bali quando eu me mudar ficarei feliz lá porque é o paraíso é maravilhoso ok eu quero passar para bom para que você então possa se manifestar eu quero me mudar você pode até pintar Bali no quadro de revisão Bali então eu quero me mudar para Bali mas você tem que estar em Bali nesse momento presente como você se sentiria se estivesse em Bali se você não consegue sentir isso agora então não vai funcionar muito bem a ilha tropical que você acha que vai te fazer feliz não você tem que experimentar pois esta é a essência de quem você é que o fará feliz realizado e alegre e se ela se manifestar como uma ilha tropical tudo bem mas se você quando chega a Bali já está se sentindo bem de novo é um acréscimo porque quando você chega em Bali pode achar que nem tudo é o paraíso mesmo lá eu não estive lá mas tive alguém que alugou uma casa lá e aí sim foi lindo lindo mas sempre tem alguma coisa quando você está à noite por exemplo ratos pulando e querendo colocar a dispensa e pegar comida então às vezes não é como você esperava se a realização não vier de dentro no agora o que quer que você alcance será prejudicado por alguma coisa sempre haverá alguma coisa sim será bom mas algo dará errado com isso algo que parece estragar o seu prazer é sempre algo que está na natureza do mundo externo ou não dura o suficiente então é tirado de novo ou você se cansa disso isso é tão bom você fica tão eufórico e de repente já não é mais tão bom portanto a base é que existem muitas maneiras pelas quais podemos falar sobre isso perceber sua identidade essencial e sinceramente não há realização maior do que perceber a presença que você e ser que você é além da pessoa além do humano então você se torna um ser humano completo ser é o fundamento que novamente você se lembra provavelmente já sabia a história de Maria e Marta que ensinei esses dias atrás Maria representa a dimensão do ser Marta representa a dimensão do fazer Maria está profundamente imersa no ser Marta está sempre ativa e fazendo as coisas em última análise eles não devem ser duas pessoas diferentes eles precisam se tornar um ser humano que não perde a conexão com o ser quando está envolvido em fazer e assim qualquer tipo de manifestação também é um tipo de ação quando você deseja manifestar algo portanto o maravilhoso é que você não pode mais fracassar porque o fracasso significa que você está terrivelmente desapontado por não ter alcançado aquele objetivo isso é tudo que sua vida acabou de se tornar você trabalhou por anos e tentou e depois não chegou ao seu objetivo e então desenvolveu o conceito mental de eu falhei e sempre que você der muito poder ao mundo exterior e as condições externas e ao futuro você vai falhar muitas pessoas que são muito bem sucedidas temporariamente nesse mundo também são muito infelizes então eles falham mas dentro de seu sucesso eles falham também há muitas pessoas famosas que são miseravelmente infelizes existem também algumas pessoas ricas e famosas que estão bem porque descobriram uma dimensão mais profunda dentro de si existem alguns mas eles tiveram que passar pela infelicidade primeiro e perceber que não é isso estou na capa de todas essas revistas e todo mundo fala de mim e não de mim estou apenas dando um exemplo não estou falando de mim aqui no caso não há drama suficiente na minha vida para as pessoas falarem muito sobre ela portanto lembre-se a base para a manifestação está aqui agora então aproveite o fazer se você está escrevendo um livro alguns de vocês podem estar escrevendo um livro ou já escreveram livros ou digamos que você está escrevendo aproveite o processo de escrita e sempre se conecte com a quietude interior quando o fluxo não estiver presente vá para dentro conecte-se com a quietude interior se torne presente e se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você é fácil basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto com esse gesto simples você estará oferecendo um apoio valioso